Olá, TV Campos Entrevista. E hoje eu vou falar sobre arte contemporânea, porque acontece aqui o oitavo simpósio de arte contemporânea e paralelamente também o segundo fórum de arte digitada do Rio Grande do Sul. Para falar sobre esse assunto está aqui comigo, a professora Nara Cristina dos Santos. E a professora Nara, obrigado por ter vindo, né? E a professora Nara já tem um vastíssimo currículo, já, né? Esteve até em várias partes do mundo, Nova Iorque, França. E, obviamente, que já fez um comparativo da arte contemporânea, né, professora? Oitavo simpósio de arte contemporânea. A sua experiência aqui é fundamental para esse tipo de evento. Bom dia, boa tarde a todos. Nós estamos aqui, então, esse ano com a oitava edição do simpósio de arte contemporânea. A intenção desse simpósio, desde a sua primeira edição, é reunir a cada ano uma temática diferente, né? Dentro da abrangência da arte contemporânea, tratar de questões que possam, a cada ano, nos aproximar mais, né, da discussão e da produção em arte hoje. E esse simpósio, o oitavo simpósio de arte contemporânea, ele trata esse ano de arte, ciência e tecnologia, porque nós percebemos que a produção multidisciplinar, transdisciplinar, né, ela é cada vez mais intensa, né, na contemporaneidade. E é o que a gente pode ver, né, nos museus, seja na Europa, nos Estados Unidos, né, ou mesmo no Brasil, existe uma ênfase bem grande, né, na hibridação das linguagens artísticas. Então, embora as pessoas continuem produzindo ainda dentro das linguagens tradicionais na contemporaneidade, né, continuam produzindo pintura, gravura, desenho, escultura, a gente também vê algumas produções de fotografia, vídeo e artes digitais se entrecruzarem, né, com essas produções mais tradicionais. E é dentro dessa perspectiva que esses simpósios de arte contemporânea que vêm acontecendo ao longo dos anos têm se imposto. tentar mostrar, trazer, aproximar, né, os nossos graduandos, os nossos mestrandos em artes visuais, né, os nossos colegas, enfim, o público em geral também, dessa produção. A cada ano nós convidamos algumas pessoas de diferentes estados do país, né, e esse ano nós temos, para o evento, então, professores da Unesp, Milton Sogabe, por exemplo, Gilberto Prado da USP, Raquel Fonseca, aqui da Universidade, Val Sampaio, lá da Federal do Pará, Guto Nóbrega, da UFRJ, Fernando Fogliano, do Senado, do Senado de São Paulo, Iaraguasque, da UDESC, né, Edgar Franco, do UFG, de Goiânia, né, entre outros participantes. E a diferença, né, desse simpósio, que além dessas proposições de discussão, né, em dois dias, esse ano, nós temos também as exposições artísticas, então, temos as exposições desses profissionais, que são artistas, né, de reconhecimento internacional, que vai acontecer na Sala Cláudica Riconde, temos a exposição dos mestres do PPG Arte 2013, que vai acontecer na Sala Iberê Camargo, e temos a exposição de mestrandos, graduandos e doutorandos, ex-alunos aqui da Universidade, no Caxa Preta, né, que acontece também durante esses três dias. O diferencial desse ano, né, como aconteceu também em 2010, é o Fórum de Arte Digital, o segundo Fórum de Arte Digital do Rio Grande do Sul. Então, a arte digital hoje, né, é reconhecida como uma área no Colegiado Setorial, né, no MINC, e nós temos aqui na Universidade, eu e a professora Andréia Oliveira, que fazemos parte, então, do Colegiado de Arte Digital. E é importante, né, essa nossa inserção política na área, porque nós conseguimos com isso, não só uma repercussão da produção que é feita aqui, mas, sobretudo, também manter uma linha direta, né, de diálogo com o MINC e com a Funarte. Tanto é que vem um dos nossos representantes, né, do MINC, que é do Ceará, que vai participar, na verdade, por Skype, e vem o nosso, um representante que participa também do nosso colegiado, na Funarte, que é o André Bezerra, né, lá do Rio. Como é que a tecnologia não vem? Fico pensando nisso, porque os puristas, às vezes, reclamam, né, que ainda preferem entre o antigo, o pincelzinho, etc. Que era perigoso também, porque aquele negócio também é nocivo, né, tem muita gente que acabou sofrendo problemas pulmonares por causa da cheira da tinta, né. Eu acho, Jair, que a cada, eu acho, não penso isso convictamente, que a cada época, né, novos meios, técnicas e tecnologias influenciaram os artistas e a sua arte. Então, hoje, nós precisamos estar atentos a isso. Mas isso não significa desmerecer a produção anterior. Pelo contrário, como eu disse antes, todas as linguagens tradicionais que têm mais de 500 anos de história, se a gente pensar do Renascimento para cá, ela se mantém, né, efetivamente, numa produção qualificada, exposta, valorizada, né. Nós temos exposições em que a gente vê lá a pintura, a gravura tradicional, o desenho, a escultura, mas a gente também vê fotografia, vê vídeo, né, vê produções com arte e tecnologia. Então, a produção contemporânea, ela é rica exatamente por essa diversidade, por essa pluralidade. Evidentemente que a questão da tecnologia, do ponto de vista de tomar do homem o poder da criação, entre aspas, né, ela já começa a ser criticada, digamos assim, quando a fotografia surgiu, né. Parecia que a fotografia, o aparelho fotográfico, ele seria detentor de um poder e com isso os pintores não precisariam mais pintar a realidade tal e qual. Efetivamente, isso não aconteceu, né, a pintura continua existindo e a fotografia também abriu um espaço, né, nessa produção artística. Então, eu acredito que todas as técnicas e tecnologias, elas vão se somando àquelas que historicamente já estão, né, legitimadas, sedimentadas, né, dentro de um contexto artístico mais amplo. Mas provoca, né, exatamente a fotografia provocou o Picasso, porque o Salvador Dalí, que é uma fotografia, nunca conseguiu recapitar. Eu fico pensando o Andy Warhol hoje, né. O Andy Warhol é... Ele fica feliz hoje, porque o que ele fazia, antigamente, ele lembra muito essa arte, hoje, feita através da arte digital, né. É, é, exatamente. Porque quando o Andy Warhol começou a produzir e se voltar para a cultura de massas, né, e introduzir a serigrafia como uma linguagem artística, ele já revolucionou, né, toda uma produção de uma época, porque entrou com a questão da reprodutibilidade, né, da seriação, da reprodução mesmo. Então, a pessoa não precisava mais comprar a obra única, mas podia comprar, né, uma... uma versão daquela obra, né. Agora, o que a gente tem hoje com as produções tecnológicas são questões um pouco diferenciadas, porque elas impõem a necessidade, né, do equipamento para que elas existam. Então, nessa amostra que a gente vai ter, tanto na Carriconde, quanto no Caixa Preta, e quanto na Iberê, tem trabalhos de artistas que necessitam, obrigatoriamente, do computador, né, do projetor, porque são obras de arte virtuais, né. Elas existem enquanto números, né, a matéria é outra. E aí é a projeção que vai dar para essas obras a sua eficácia visual, né, enquanto imagem mesmo. Mas a questão da arte contemporânea, muitas vezes os leigos falam assim, pô, eu não entendo essa arte, o cara botou uma série de caixote, botou uma série de terra aqui. Eu digo, você vai ver isso no cinema, né, porque a gente sabe que aquilo dos morros, dos caixotes, que aparece exatamente, é um artista contemporâneo que está fazendo aquilo, né. Aham, aham. Como é que se explica arte contemporânea hoje? Porque era realmente uma obra de, para a elite mesmo, a pessoa mais entendida ou não? Não, eu acho que a produção contemporânea, primeiro é difícil de explicar, né, mas eu acho que a produção contemporânea é uma produção que cada vez mais tem tido a preocupação de se aproximar do público, né. Se as obras antes de arte, elas eram de um espectador que se mantinha distanciado, né, da obra, a partir dos anos 60, com a LHC e Ligia Clark, para citar dois brasileiros, a gente já tem propostas de obras participativas, né, na contemporaneidade, a gente também tem propostas que são de interação, de obras interativas, no caso, em arte e tecnologia. Mas toda essa aproximação que se busca do público, inclusive com atuações de mediadores, né, em algumas exposições, elas têm por objetivo fazer uma tentativa, né, de diálogo mais direta, né, que já começa com as escolas, evidentemente, com o público em geral, para que a arte não mantenha esse distanciamento, né, que até então era visto. Então, a intenção, por exemplo, eu estive em São Paulo na semana passada, vi o FAIO, que é o Festival de Linguagem Eletrônica, a gente vê muitas crianças participando lá, que é um público jovem. Então, a intenção é fazer com que as crianças possam se aproximar. Claro que em se tratando de tecnologia é mais fácil, até, porque é a linguagem com a qual elas estão acostumadas. Agora, de um modo geral, a gente tem as Bienais sempre com uma dedicação maior, né, a essa questão da mediação, que é exatamente para aproximar o público da arte, porque muitas vezes, de fato, as pessoas olham para uma obra e não entendem. Então, elas precisam dessa mediação para ter uma aproximação efetiva e, enfim, ter uma fruição estética. Agora, tem uma outra questão, Jair, que eu acho que é importante, que é essa da aproximação do cinema com a arte, da arte com o cinema, ou do cinema ser entendido como arte. O Helio Ticca fazia muito isso, né? Ele fazia também cinema, também. Isso. O Parangolé dele eu conhecia por causa do documentário. É, exatamente. Fiquei louco para usar um Parangolé, mas era curioso aquilo. Era uma atuação performática dele, né? Sim, né? Pois é. E aí tem uma questão que eu acho importante, que é essa do cinema hoje, se integrar à área das artes, né? Andy Warhol fazia isso muito também. Até o John Lennon, para quem não sabe, não fez ele, e o Ocona fizeram experiências em arte e no cinema. Exatamente. Então, acho que tem uma troca muito profícua, né? Entre o cinema e a arte hoje. Sempre teve, mas hoje talvez mais em função dessas questões tecnológicas. E o pessoal vai poder participar lá do... Eu, por exemplo, eu vou para o lado sensorial, né? O momento é que eu vou lá para a acessibilidade. Eu gosto de Manabu Maba, esse conjunto de coisas que ele faz, uma coisa fantástica, né? É um brasileiro. Sim. Eu acho incrível. Como é que o povo pode assistir também? Porque eu queria ver essas artes também que vêm por aí. Já que falou, tem artistas importantes em todo o Brasil, né? Então, nessa exposição que vai acontecer na... que vai acontecer na Sala Cláudica Riconde, a gente vai ter obras que são de participação e de interação. Então, obrigatoriamente, a pessoa precisa agir junto da obra, atuar. Quer dizer, assim, não basta olhar. Se olhar, só não vai saber, não vai reconhecer o que é a obra, né? Então, a exposição vai abrir agora na quarta-feira. O evento começa quarta-feira de manhã, às nove horas, né? A exposição abre às onze horas, ali no hall do Centro de Artes e Letras. As pessoas, para visitar a exposição, tanto essa, quanto a dos mestres, quanto a outra do Caixa Preta, elas... É livre o acesso, né? Elas podem acessar livremente. E o evento, ele tem um ingresso, né? Que é uma inscrição, que é cobrada de vinte e cinco reais. Então, as pessoas podem fazer ainda hoje, pelo site www.fsm.br.ppgarte, a inscrição para os três dias do evento. Obrigatoriamente, ele tem que ser ligado às artes ou não? Não. O evento é aberto para qualquer pessoa da comunidade, né? Ele prevê como público-alvo, né? Os graduandos e mestrandos da área de artes visuais. Mas ele é aberto para toda a comunidade acadêmica e para a comunidade em geral. Porque tem muita gente que pinta sem ser exatamente... Exatamente. No curso, né? As pessoas precisam participar independente, né? De formação. Isso não... O evento é aberto, é um evento cultural. Inclusive, a gente conta com o apoio da Secretaria de Cultura do município. Como é que os alunos participam? A possibilidade de participar? Tem uma coisa para deixar para eles ou não? Os alunos participando do curso, eu também vou fazer a exposição também? Sim. Essa é a exposição dos mestres do PTG Arte, né? 2013, que acontece no... A cada ano a gente faz, né? Desde que o curso de mestrado em artes visuais começou, a cada ano a gente faz a exposição dos mestres que finalizaram naquele ano, a pós-graduação, junto ao MASME. Ou ao MASME ou à Sala Iberê Camargo, que é o vínculo que a gente tem com a comunidade. Para mostrar o desenvolvimento da pesquisa feita, né? Durante os dois anos da pós-graduação, para a comunidade. Quer dizer assim, de uma pesquisa em arte feita com uma seriedade acadêmica, que é uma produção prática, mas que ao mesmo tempo tem uma reflexão teórica sobre ela. Quer dizer assim, as duas coisas interligadas. E os alunos da graduação têm participado dessas exposições que acontecem no Caixa Preta, geralmente os alunos vinculados às produções tecnológicas. Esse ano a gente tem os alunos do Labar e do Labinter participando da exposição. Nara, essa é a tua experiência pelo mundo, né? Você teve em Nova Iorque, o famoso Museu de Arte Moderna em Nova Iorque, também em Paris, né? Eu venho em Louvre, mas não é só o Louvre que existe em Paris, né? É o... Não sei quantos museus em Paris. É o George Pompidou. Tem vários museus, né? Tem do Rodin e tudo lá. Como é que tu compara hoje a arte contemporânea no Brasil com essa arte do resto do mundo? Nós estamos bem? Eu acho que nós estamos bem. A questão acho que nem é comparar. Se a gente pensar, por exemplo, que na Bienal de Veneza, né, a gente tem um artista... Tem artistas nacionais, né, e tem tido com uma certa frequência, isso demonstra, para dar um exemplo, que a produção artística brasileira, né, em se tratando de arte contemporânea, ela tem uma inserção internacional. Então, os nossos artistas, eles dialogam com artistas do mundo inteiro. O que acontece, às vezes, é que algumas iniciativas, né, de legitimação de determinada produção acabam acontecendo antes fora do Brasil do que propriamente no Brasil. Para citar um exemplo vinculado a essa área que a gente está dialogando. Por exemplo... Foi no ano passado, por exemplo, que o MoMA, né, adquiriu para o seu acervo obras que são game art. Então, enquanto no Brasil a discussão, até mesmo pela Ministra da Cultura, era de que game art talvez não fosse arte, né. Então, a gente tem um museu internacional adquirindo para o seu acervo obras que são jogos, né, game art, enquanto no Brasil a discussão se dava ainda no sentido de se realmente isso seria arte. Então, as discrepâncias são mais nesse sentido, ou as comparações, ou as diferenças, mas não da produção propriamente dita. Eu acho que toda produção brasileira, ela dialoga com a produção internacional. E nessa questão, como é que está consciência, já que tu fala da Ministra, né, que tem esse certo receio a respeito de se é arte ou não é arte. Brasileira em si, como é que está a conscientização? Porque a gente sabe, por exemplo, que, não sei se só em Paris, talvez toda a França, os prédios são obrigados a destinar, acho que é 2% do que se aplica em obras de arte. No Brasil, não sei se existe essa lei que obrigue todos os prédios a ter 2% em obras de arte. Se existe, eu desconheço. Eu não posso falar, enfim, do que eu desconheço. Mas o que me parece, Jair, é que existe no exterior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, uma dedicação maior, uma dedicação financeira maior para a área da cultura. E essa dedicação no Brasil, ela ainda é incipiente, né, uma dedicação, assim, privada. Eu estive recentemente visitando o Museu Inhotim, lá em Minas Gerais, que é uma iniciativa privada. Tem alguns contrassenços em torno, né, do museu, de como ele foi, enfim, organizado, né. Mas, independente disso, eu acho que é uma iniciativa, né, cultural muito importante para o país e que deu, inclusive, dar um reconhecimento internacional em função do círculo, do circuito que se estabelece com o Museu de Inhotim. Então, acho que a gente tem algumas realidades muito díspares no país, né. E, às vezes, me parece que a preocupação, né, precisa não ser só política, né, sobretudo política, mas não ser somente política em torno das questões de arte, mas de ações efetivas, né, que insiram essa produção em um âmbito cultural que atinja o maior número da população. É verdade. Nada, agradecer a tua presença aqui. Eu acho que gostei muito de conversar contigo, né. E sucesso para vocês lá nos eventos. Obrigada, Jair. E disponha da gente, tá ok? Tá ok. Obrigada pela atenção. Obrigada mesmo. Tá ok. Bom, TV Campos, a entrevista fica por aqui. Você pode rever esse programa aqui na Sagrada Programação e também no YouTube. Obrigado, atenção e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto